Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre a função processa, que basicamente abre para a gente uma reguinha de processamento. Então, vou dar um executar aqui. E essa aqui é a reguinha, e vocês viram que ele correu aqui os dados e já encerrou a telinha. Então, como que foi o funcionamento dessa telinha? Basicamente, pessoal, a processa aqui, ela recebe o primeiro parâmetro, que é o bloco de código que eu vou executar. E aqui estou passando o título da janela, que é filtrando. Aí, nesse bloco de código, eu vou executar a função fExemplo. Nela, vou executar uma carry. Aí, nessa carry, eu vou buscar quantos registros tem nela, e vou dar um proc régua. O proc régua serve para definir o tamanho da reguinha do processa. Então, ele vai definir aqui, no caso aqui, ele buscou 13 registros. Então, aqui ele definiu o tamanho como 13. Aí, para ele ficar incrementando a régua, eu utilizo a incproc. Então, aqui eu vou fazer um laço de repetição, enquanto houver dados da carry. Vou incrementar a variável do n atual. Então, o n atual começou aqui com 0. Então, ele passou aqui na primeira vez 1, depois 2, depois 3, e assim por diante. E aí, ele vem e mostra a mensagem, analisando registro 1 de 13, depois 2 de 13, depois 3 de 13, e assim por diante. Então, basicamente, a processa executa um bloco de código. Nesse bloco de código, eu utilizo a proc régua para definir o tamanho da régua, e utilizo a incproc para incrementar o texto nessa régua, e consequentemente, ele também vai ficar incrementando as posições ali da régua, e vai preencher aquela barrinha azul. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos, e até a próxima! Tchau!